Não é só estresse, não, tô aqui com o Sr. Heraldo, não é porque tá na frente dele não, uma pessoa maravilhosa e o momento de descontração, é que eu com ele aqui, vamos levar aquela música de novo, Sr. Heraldo, nos de hoje. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior, que a distância, amor, mudou no dia sem você saber. Eu só queria lhe dizer adeus, tentei deixar de amar, não consegui, vivendo do que fomos, ainda eu sou, tantas coisas já passou, mas eu não te esqueci. Vai, vai. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior, e a distância, amor, mudou no dia sem você saber. O que é bom é isso, às vezes nós se estressamos, aqui faz parte, correria, todo dia nós matamos um leão cada dia, mas também nós temos esses momentos de contração, vou guardar esse vídeo aqui, sete chaves, que é para mais na frente, como nós estivermos mais tranquilos, nós lembrar, conversar, lembrar daquele dia que nós estávamos todo mundo junto, né Sr. Heraldo? É isso aí. É, isso aí é bom demais, o que nós leva de obra do mundo aqui é nossas amizades, entendeu? É que está na frente do Sr. Heraldo não, para mim é uma pessoa maravilhosa. Meio me intervendo uma torre que já faz dez que eu cheguei aqui na obra, mas agora eu acho que vai sair. Vai sair que eu vou chegar lá, cinco horas, tá bom? Cinco horas da manhã no domingo. No domingo, e só salve lá com essa torre, beleza? Valeu.